A história do coco em Arco Verde é uma história antiga, uma história que é pouco contada. Era um coco que é doce, é singelo, mas ao mesmo tempo ele é muito forte e ele me lembrava um pouco o punk, a forma de visão dele. E eu participei de encontros na casa, quando os homens dançavam, os mais velhos dançavam. Então eu vi festas com Ciso Gomes, Damião, Lula Calixto, Assis, eles dançando na mesma hora, com sapato social ainda, um batizado, vamos dizer assim, que as paredes tremiam e era um som muito grave. E junto com aquele surdo fazia um som muito louco e impossível de não se envolver e não ficar muito admirado assim, sabe? Eu lembro de parar e aguar a sala da poeira subindo. Lula Calixto é uma pessoa que passou por muitas adversidades na vida dele, psicológicas também, e ele, ao meu ver, transcendeu tudo isso, utilizando a arte dele e se transformou numa pessoa muito tranquila espiritualmente e muito consciente de uma função dele, de passar o conhecimento dele. Ele indo dar aula de coco em escolas que não tinham dinheiro para pagar ele, ele ia porque a professora chamava, vi ele dar aula de coco no assentamento de Sem Terra, o Pedra Vermelha, que é lá em Arco Verde, ele dá aula de coco em troca de feijão, feijão, milho, que os Sem Terra davam a ele, e ele ia dar aula de coco. Lula, sempre que a gente passava na rua, Lula estava parado ensinando a alguém como dançava o coco na rua e podia ser qualquer hora, em qualquer local da cidade. Ele tinha essa característica de abertura e uma pessoa muito à frente na visão artística. Por exemplo, a compreensão que ele tinha dos caminhos escolhidos por mim, sabe? Quando a gente se envolvia com um elemento de fora do país, por exemplo, quando a gente encontrava uma música que não era uma música brasileira e tal, a abertura que ele tinha para dialogar com isso, para conversar com a gente sobre isso. Tem um poeta chamado Pinto do Monteiro que dizia, a gente só conhece uma pessoa viajando com ela e eu viajei para algumas cidades com Lula. Então, dormimos em hotel, nos hospedamos, saímos, fomos fazer shows juntos, porque a primeira turnê do Cordel, Lula Calisto participou, foi com a gente, sabe? Então, ele não tinha problema de geração, não tinha problema de comunicação com a gente, nem com nossas roupas, nem com o nosso visual. Na verdade, ele era o mais cosmopolita de todos nós. Ele sabia que aquela música que ele faz é ancestral, mas também ela é uma música do mundo, uma música que dialoga com o presente. Então, ele não ficava apenas numa celebração de um passado do coco dele. Ele tinha uma coisa do coco vivo, do sertão no momento que ele está vivendo ali, sabe? E ele me ensinou uma série de instrumentos, me introduziu num universo de amor à música. Lula Calisto foi a pessoa mais importante na minha vida, nas minhas decisões, nas minhas ilusões musicais, desilusões. Lula Calisto foi a pessoa mais importante na minha vida,